Onde está Fabrício? Mostra a imagem, por favor, do Fabrício, gente. Ele foi morar com a namorada e desapareceu. Põe no ar. A falta de notícias do filho virou o pesadelo sem fim de Dona Maria. A senhora chega a ter esses pensamentos aí de uma tragédia? Tenho. Muito. Seu Carlos falava diariamente por telefone com o filho. A gente não dorme, a gente não come, a gente não fica naquele desassossego, sem saber o que está acontecendo. É à distância que os pais do Fabrício buscam alguma informação do paradeiro do rapaz. A Dona Maria e o seu Carlos estão em Poços e Caldas, Minas Gerais, na casa da família, de onde o Fabrício saiu há cerca de dois anos. Primeiro, para viver em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois em São José do Rio Preto, no interior paulista, onde trabalhava como monitor em uma clínica. Só que durante todo esse tempo, o Fabrício mantinha contato com os pais, trocavam mensagens, faziam chamadas de vídeo. O que o seu Carlos e a Dona Maria descobriram é que o Fabrício reencontrou uma paixão do passado. Ele tinha conhecido a Yasmin em 2013 e apenas no ano passado eles voltaram a conversar pelas redes sociais. Seu Carlos, de outubro até fevereiro, o senhor tem certeza que o seu filho estava com a Yasmin? Sim, sim. Na mesma casa? Na mesma casa. 330 quilômetros separam a cidade deles no interior de Minas, de Santos, onde o rapaz sumiu. A gente veio até Santos para tentar encontrar a Yasmin. Afinal de contas, ela conhecia o Fabrício há quase 10 anos. Ficaram um tempo sem conversar e depois teriam se reaproximado pelas redes sociais até que ela foi até São José dos Campos e trouxe o Fabrício aqui para Santos. Esta é a versão contada pelos pais do Fabrício. Até que pelo telefone localizo o Yasmin. Você deve imaginar o motivo do meu contato. Ela não parece muito disposta a falar. Até que explico que foram os pais de Fabrício que envolveram o nome dela no sumiço. Ele estava falando comigo normalmente e depois parou de falar e não respondeu mais e não apareceu mais. Foi simplesmente isso. E garante que o companheiro vivia a melhor fase. Nesse tempo todo, de fevereiro até agora, você ouvia alguma pista? Alguém chegou e disse, olha, o Fabrício foi visto em tal local, o Fabrício arrumou outra mulher, o Fabrício conseguiu um emprego em outro estado. Alguém te deu uma direção, uma pista por menor que fosse? Só que tinha sido visto no centro de São Vicente foi quando eu fui atrás, mais uma vez. Só isso, o centro de São Vicente, que é a cidade vizinha aqui a Santos. Bonita. Mesmo morando em outro estado, os pais abriram um boletim de ocorrência virtual na Polícia de São Paulo. Mas a investigação, segundo eles, não avançou. Sem saber se ele está bem, sem saber se ele está se alimentando, se ele está dormindo. Quem tiver notícia, onde ele estiver, do jeito que ele estiver, por favor, entre em contrato com a gente, porque a dor está muito grande. Qualquer informação, vem para mim, por favor. Qualquer informação, por gentileza, comunique imediatamente à polícia.